Ila Bezerra, bem-vinda! Bial está chegando aqui. Grande Alberto Bial, boa noite! Eba, boa noite! Consegui entrar! Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo! Seja bem-vindo! Saudações, basqueteiras! Saudações! Saudações! É uma honra para nós, no Diálogo Aberto, lhe receber aqui nessa noite. Não, a honra toda é do carcará, do nosso basquete. A honra é minha. Eu estou muito feliz. Momentos de grande felicidade que a gente está vivendo. De muita luta, de muita... Controlando a ansiedade para, nesse momento de retorno, de voltar agora como criatura, porque eu fui criador, ajudei a criar com muitas mãos esse movimento revolucionário que foi a entrada do Nordeste na elite do basquetebol brasileiro. Agora, eu volto depois de dois anos afastado. E, quando a gente olha o basquete cearense de fora, como eu olhei por dois anos, e essa paixão toda que eu tenho pelo basquetebol, pelo jogo, pela competição e pela instituição basquete cearense, que se tornou quase que uma parte do meu ser, um ente querido, um filho, um irmão, um filho e um filho. E tão bem, porque foi um tempo onde mudou um pouco, tivemos que mudar um pouco a forma de gerir o basquete cearense. E o Tales Braga foi o nosso presidente, o nosso gestor que a gente acolheu lá no início da nossa caminhada, da nossa jornada do basquete cearense. E ele foi extremamente hábil nesses dois anos, porque ele teve que fazer algumas mudanças por conta da mudança de orçamento, da mudança de tipos de patrocínio. Tudo é muito... Como eu falei, nós somos uma instituição, o basquete cearense, o Carcará, ele voa o tempo todo, ele está sempre em movimento. Então, nós temos que ter muita habilidade para conduzir isso e para ver os novos horizontes, para onde eles nos remetem. E ele teve muita habilidade. E eu estou voltando. E a gente vem trabalhando já uns três meses virtualmente, durante toda a pandemia. Foi o que nos deu muito sentido para que a gente se mantivesse em atividade, trabalhando a nossa coluna vertebral, trabalhando o nosso coração, a parte física, trabalhando os nossos estudos, o nosso conhecimento, para chegar em Fortaleza, chegar no Ceará no mês de julho, lá para os meados, mais para o final do mês de julho, chegar com aquele apetite, com aquela garra, com aquela bicada de Carcará. Porque é assim que tem que ser o modelo e a forma de agir de um basqueteiro, de um discurso, de quem procura trabalhar com esse tipo de atividade no Brasil. Porque o esporte no Brasil é para os vocacionados. O esporte no Brasil não é para qualquer um, não. Não é para qualquer malandro, não. Tem que ser para aqueles que se dedicam de corpo e alma, que têm determinação, que têm algumas virtudes, só aqueles que são do esporte mesmo e que amam o que fazem e podem realmente estar. E muito obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu fico muito feliz. Eu fiquei essa semana toda, participei de algumas palestras, de alguns encontros com jovens basqueteiros, também com técnicos. Mas essa era a cereja do bolo da semana, porque eu vou estar falando com o meu público, com os meus queridos e apaixonados torcedores do Carcará. Alberto, mandar um abraço aqui. Acabou de entrar aqui na live o presidente do Carcará, Thales Braga. Um abraço aí, Thales. Você está vendo como é que é o pensamento, a força do pensamento? É o que traz abundância. É quando você tem um pensamento positivo. O Thales Braga aí... Lógico que eu tinha falado para ele que nós estaríamos juntos. E a gente tem uma mentalidade, o Thales Braga tem essa mentalidade avançada, de vanguarda. E a gente compara, hoje, o Ceará com a Cataluña. A gente faz essa comparação. Apesar do Brasil não ser um país tão desenvolvido quanto a Espanha, mas a Cataluña é o nordeste da Espanha. E o Ceará está inserido no nordeste do Brasil. E o Barcelona é um clube que a gente ama de paixão. Hoje mesmo à tarde, eu assisti o Barcelona jogando o basquete. Já estão jogando lá na ACB. Eu tornei um jogo ao vivo, o Nicarra, de Málaga, com o Barcelona. E aí eu lembrava que o Carcará tem semelhanças com o Barcelona. Ainda estamos... Não quero me comparar com o Barcelona. Mas a gente tem um modelo de jogo parecido com o Barcelona, porque eu trabalhei... Eu estudei muito, eu bebi muito na fonte da escola espanhola de basquetebol. Um dos poucos treinadores que pude estudar dentro da escola espanhola. 2007, 2008, 2009, 2010. Eu estive inserido durante seis dias, uma vez 15 dias, outra vez 8 dias, 10 dias, e participando ativamente daquilo onde se faz um basquetebol muito bem jogado, que é na Espanha. E a Cataluña tem também aquelas praias lindas, aquelas praias, aqueles balneários, a Costa Brava, quem já frequentou. Mas nada como o Xeri, nada como você que trabalha com turismo. Exatamente. Jericoacoara é algo que... Só Jericoacoara, né? Então, eu acho que o Carcará tem muito a ver com o turismo. A gente, quando viaja, a gente leva o turismo do Ceará junto com a gente, né? A gente leva Flecheiras, a gente leva Fortaleza, porque a Praia do Futuro também não deixa a desejar nenhuma praia de balneário, nenhum do mundo, né? A Praia do Futuro. Então, a gente quer ser emissário, porque eu acho que tudo é um conjunto, né? Principalmente pós-pandemia. Eu acho que a gente não pode se dissociar sendo representante legítimo desse... E outra coincidência, a Cataluña tem oito milhões de habitantes. Olha aí! E ela se considera uma comunidade separada da Espanha, né? Eu não quero dizer que o Ceará tem que se separar, não. E deixa isso lá para os sulistas, para o Rio Grande do Sul que gostam dessa questão separatista. Gostava, né? Agora eu acho que já esqueceram isso. Mas a questão da coincidência de regiões de Cataluña e Ceará, eu acho que a gente como cearense, como basquete cearense, representa de uma forma muito bonita o basquetebol pelo Brasil. A gente é da elite do basquetebol brasileiro, né? Desde 2012, a gente joga de igual para igual. Já faturamos todos eles, né? Tem vezes que a gente chega em semifinal, a gente não chegou. A gente não chegou ali por muito pouco, mas a gente chegou ali entre as primeiras colocações muitas vezes. E essa representatividade, eu acho que ela tem que caminhar junto com o turismo. Ela tem que caminhar junto, porque o turismo é o grande barato, uma das grandes fontes que o Ceará tem. Apesar de não ser o dos estados mais ricos do Brasil, para mim ele tem valores de uma riqueza, não a material, não tem o petróleo, mas tem essas riquezas naturais e essa riqueza do humor refinado do cearense, essa riqueza da gentileza e da generosidade do cearense, da inteligência. Porque o basquetebol... Estou falando demais, Rodrigo? Não. Não. O basquetebol... Aqui a grande estrela aqui é você. O diálogo é aberto, o diálogo é aberto. E o Alberto gosta de falar abertamente, gosta de falar com o coração. Então, o basquetebol é jogado acima do pescoço, acima dos ombros, é jogado acima de tudo com inteligência, com a cabeça. Decisões rápidas, tomada de decisões, tirocínio inteligente. e a questão do basquetebol caminhar junto e a inteligência do povo cearense. Aí falam que a gente carrega o que o... Alberto! Fala, Bruno. Alberto, você falou em Geri, acabou de entrar aqui na live o secretário de turismo de Gericoacoara, Ricardo Gusso. Ô, Ricardo, eu vou agijoca assim que eu puder, no final do ano. Apesar que no final do ano deve ter muitos jogos. O campeonato começa em novembro, em dezembro a gente deve jogar muito, mas eu gostaria de passar o Natal em Geri. Eu passei... A minha família adora passar o Natal em Geri, mas eu acho que esse ano não vai dar para fazer isso. Mas eu brevemente dar um grande abraço no Ricardo e diz para ele me esperar lá para a pousadinha lá ou... Oi, Ricardo. O que eu vou... Alguma coisa assim. Porque o dia de Paquara é inesquecível. E essa questão da gente caminhar juntos... O Ricardo está dizendo pegue meu contato com o Rodrigo e seja bem-vindo, viu? Então está combinado. Fechou. Eu já vou mandar vir a galera do Rio para fechar. Eu e a Leila e as netinhas e as filhas e os geros de fazer um Natal em Geri novamente. Fechou. Combinado, Ricardo? Valeu, Ricardo. Mas eu quero que venham através do basquetebol muito mais turistas para o Ceará. Porque esse projeto que eu imagino... Alberto, também entrou aqui o secretário executivo de Turismo de Fortaleza, amigo Eric Vasconcelos. Eric Vasconcelos, um grande abraço. Bem-vindo, amigo. Que venham para Fortaleza também, não estou falando só a Geri e que venham para Aracati, aquela praia, praia quebra, canoa quebrada, por que não? Flecheiras, esses balneários lindos que não devem nada a Torremolinos, Ibiza, Costa Brava, estou falando de Espanha, e será? Porque é a beleza. E os nossos turistas não precisam ser internacionais agora. Os nossos turistas podem ser os turistas brasileiros, porque, pós-pandemia, esse voo internacional vai ficar... Eu acho que nós temos que pensar num consumo agora um pouquinho mais inteligente, um consumo mais interno, uma consciência coletiva, um pouco mais... não digo inteligente, mas uma consciência que a gente possa ter os limites necessários dentro de uma sociedade que não precisa ser tão consumidora. A gente consome demais. Eu quero ir para a Disney... Oi? O secretário Ricardo, lá de Geri, está dizendo que concorda plenamente com o seu pensamento. É isso. Por que eu vou querer ir para a Disneylândia? Essa febre de... Eu preciso ir para a Disneylândia? Eu nunca fui a Disneylândia. 68... Grande abraço. Grande abraço. O coach Jefferson, esse daí é um dos maiores técnicos de basquete do Brasil. É o técnico do ginástico. E é um grande amigo. Foi meu atleta e hoje tem uma referência. Participo do grupo de estudos dele. Vou em todos os... todos os cursos que ele faz, eu vou. Eu sou sempre o mais velho, o mais experiente, aliás, e adoro me relacionar com os mineirinhos lá. Ele tem um grupo dos técnicos de basquete de Minas Gerais. É um grande amigo. E eu vou continuar batendo nessa técnica. Nós podemos ser os embaixadores do turismo, já que surgiu esse papo no começo. e o secretário de Fortaleza, o secretário de Jericoacoara, abraçam essa ideia. Vamos juntos fazer o basquete cearense como embaixador. É um projeto que a gente pode fazer juntos, caminhar juntos. E isso é que clama, a sociedade clama para que as pessoas se associem. Alberto, o secretário Eric está dizendo que exatamente o turismo nacional, principalmente o Nordeste, que esse será o grande foco pós-pandemia. Não precisa ser uma pessoa... Eu sou um empresário, eu sou um empreendedor, eu sou um técnico de basquetebol, mas eu tenho, logicamente, outros braços, outros... Eu tenho... A cabeça foi feita para pensar, não foi feita para copiar, nem colar, separar a orelha, como diriam alguns professores que eu tive. Mas a gente, pensando bem, o basquete cearense é um embaixador, é um representante bacana, e a gente tem alguns ídolos dentro de nossas equipes. Eu mesmo, aonde eu chego, eu tenho o Emanuel Castro, um dos maiores jornalistas da história. Ele foi diretor do Esporte TV durante quase 15 anos. a fundação do Esporte TV foi em 90, 91, ele ficou de 90, aí o Manduca ficou até 95, ele ficou de 95 a dois, mais de 15 anos. O Emanuel Castro foi o diretor-geral da TV até o Raul entrar. E ele falou para mim, Bial, ele é um pouco hiperbólico como eu, mas ele falou assim, o maior projeto esportivo do Brasil foi o basquete cearense. Ele foi lindo, porque ele acabou com essa coisa do basquete não chegar até o nordestino, não chegar até o nordeste, que ele parava sempre ali no Cerrado e tal. E isso ele me falou no shopping. Eu tinha acabado de sair do basquete cearense, eu liguei para o Tales Braga em prantos. O Tales deu a ouvida a Emanuel Castro, que é um gênio. Ele continua trabalhando no Sistema Globo, ele continua lá na Globo. E ele é irmão do Lucinho Castro e o pai dele também foi um grande jornalista, esqueci o nome do pai dele, falecido, mas o Emanuel está vivo e é um doce e adora basquete. Então, nós temos essa veia de trabalhar do social até muito no formativo. Nós temos o Daniel Russo, que é um técnico extraordinário, trabalha como eu, da base. Eu já trabalhei com o mini basquete, base, até o rendimento. O Daniel Russo mostrou que tem capacidade para todas as áreas, todos os tipos de equipe. E nós trabalhamos em todos os tipos de ações que o esporte pode atuar, do social formativo ao rendimento. E isso faz com que nós possamos atingir várias faixas da sociedade no Ceará. E isso faz com que o sócio torcedor, que é uma ação que a gente está começando a trabalhar bem de uma forma, o sócio ponto carcará, nós temos o plano standard, o plano premium, tem um plano de 9,90, um plano de 20 e poucos, um plano de 40 e pouco, que a gente traz muitos benefícios. Mas eu quero terminar a questão do turismo. Eu falei do Emanuel Castro, falei porque aonde eu vou, Roraima, Amazonas, eu andei por todos esses lugares, Santa Catarina, trabalhei um pouco agora, todos, Rio de Janeiro, São Paulo, todos me perguntam por que você saiu do Ceará? Como é que é lá? Como é que foi esse projeto? E como é que é a beleza das praias? E todos têm a curiosidade. E os que já foram sempre voltam, porque não tem, tem o Nordeste, o litoral do Rio Grande do Norte é muito bonito, tem o Pernambuco, tem algumas coisas bonitas também, mas nada chega próximo à beleza dos balneários do Ceará. São as praias. o meu litoral aqui do Rio de Janeiro, Búzios, tem umas praias muito bonitas, mas nada que se compare a uma praia do futuro, a um Geri, a um Flecheiras e outras que estou esquecendo aqui, Canoa Quebrado, praia do futuro e tal. Então, a questão dessa abrangência que o DNA do Carcará toma conta e chega ao alto rendimento, que é o nosso principal ativo, que é jogar contra as grandes equipes do país e ter uma colocação. A gente quer ser um Carcará campeão, a gente quer ser um Carcará triunvirato, porque... Alberto, o secretário Ricardo, lá de Geri, está falando também em Carazinho de Amontada, que é muito bonito, não é? Esse eu não conheço, mas o Felipe Ribeiro, que é um dos grandes... E o Sérgio Dominique, que está fazendo um ok pra nós aqui, que é o CEO da nossa Liga Nacional de Basquete, do NBB, que é o melhor gestor esportivo do Brasil. Eu fui na homenagem que ele recebeu. É um case, é um case de sucesso, não é a NBB? A Liga Nacional de Basquete, ela é exemplar, ela é um case de sucesso. Ela conseguiu reunir todos os clubes em uma unidade. A unidade, ela cria a força da salubridade, a força da união, ela consegue transformar as coisas, que as pessoas... Atrair as pessoas boas, você consegue enxergar quem é melhor do que você. Eu chamei o Thales porque eu sei que ele é muito melhor do que eu pra fazer gestão, pra fazer marketing. Eu posso enxergar alguma coisa, mas eu sou muito melhor na quadra do que como marketing, do que como gestor. Como gestor, o Thales é muito melhor do que eu, tenho certeza disso. E por isso que eu quero que ele esteja junto comigo. A gente tem que se juntar de pessoas que são melhores do que nós. e a gente aprender com elas, ter essa humildade, ter essa simplicidade de poder se cercar de pessoas sempre melhores do que nós. E qual o problema? E isso é que é bom, isso é que potencializa as nossas empresas. E o Sérgio Dominique, ele quando chegou lá na Liga Nacional de Basquete, através do Coros Monademi, que é nosso presidente de honra, o presidente da Liga hoje é o Nilo Guimarães, que foi um dos grandes armadores do basquete-bol brasileiro, ele conseguiu, como CEO, fazer um comercial espetacular, fazer um marketing. A mídia, a mídia hoje, ela é essencial. A mídia, tem o Guilherme Buso lá, que é um garoto, não chega a ser um Thales, mas ele é um craque também, é um craque também. E a mídia hoje é o que vai fazer, o nosso projeto de mídia, junto com a Secretaria de Turismo, que a gente está abraçando hoje, o nosso secretário de Fortaleza, e o nosso secretário do Ceará, e o nosso secretário de Geri, de todas as cidades de Fortaleza, para juntos nós fortalecermos esse carcará para que ele possa representar de uma forma eficiente, de uma forma bonita. E não precisa ser tudo de uma vez, ano a ano, a gente prosperando, crescendo. Nós temos o Terêncio na preparação física, cearense, o Daniel Russo, nosso auxiliar, cearense. Nós temos uma cearencidade, o Thales, nosso presidente. Eu não sou cearense de nascimento, mas eu tenho essa naturalidade, naturalidade de fortalecer-se por um diploma que eu ganhei de cidadão fortalecente. Sou cidadão. Então, a gente vai se naturalizando aos pouquinhos também, cearense, uma cearencidade danada. Eu já mandei muita gente... Não vou falar aqui, porque... Vai dar certo! Vai dar certo! Então, essa questão de assimilar a cultura, de gostar do local que você está. Hoje eu fechei o meu contrato de moradia no mesmo lugar que eu morei, voltando para lá. Voltei! Aqui é meu lugar! A minha emoção é grande! A saudade era maior! Eu voltei para ficar! Voltei! Olha aí! Alberto, agora... Agora, o que essa torcida do Carcará é apaixonada por você? Eu vou lhe contar, viu? Deu de quem foi anunciado o seu retorno, o que essa torcida... O que repercutiu aqui? E quando eu anunciei a tua vinda aqui para a live, o que eu recebi de mensagem de torcedores apaixonados por ti, é impressionante, viu? E é recípro, porque eu sou apaixonado por essa torcida. Você sabe que a maior emoção, uma das maiores emoções é quando o Sarasati, nos dez últimos jogos que eu participei, colocava nove mil pessoas em todos os jogos e a gente jogava um bolão, batia um bolão. Uma pena que os dois últimos jogos a gente perdeu alguns jogadores com torção de joelho e tal e batalhamos, batalhamos, mas os jogos anteriores a gente venceu todos e o público. Aquela música do Mamona da Assassina. Numa Brasília amarela! E aí o... Cá, cará! Pega alcatá e come. Cá, cará! Não! Vou morrer de fome! Desculpa a desafinação, mas a emoção é grande. É, Alberto. Aquela cesta foi do Betinho? Foi aquela cesta lá do campo? A cesta milagrosa, a cesta mais importante do basquete mundial da história. O basquete ontem fez 88 anos, não, 88 anos fez a FIBA. O basquete já tem 120 anos do nascimento, quando James Ney Smith, um canadense, fundou o basquete, 128 anos, se não me engano, que ele fundou o basquete em Massachusetts, nos Estados Unidos, com uma cesta de pêssego, fazendo a... A bola não passava, a bola ficava dentro da cesta, e ele fundou o basquete. Desde um centenário e mais 28 anos, nunca teve uma cesta tão linda como a do Paulinho Boracino. A do Paulinho, o do Paulinho, foi do Paulinho. O Paulinho Boracino. Os gols estavam quatro pontos de diferença. Estavam quatro pontos de diferença, faltavam dois segundos. E aí ele tinha... Estavam três pontos de diferença. Faltavam dois segundos. E aí ele meteu o primeiro lance livre, ficaram dois pontos de diferença. E aí só tinha um jeito, fazer uma cesta de três. Aí ele jogou para errar, jogando a bola na quina do aro. E a bola foi na quina do aro. E ele saiu correndo atrás da bola. E a bola ficando para ir para fora. Ele pegou antes de ela ir para fora. E aí ele já estava num cantinho assim, que não dá um metro. Só cabe um pé 45, no máximo ali. Um 48, pisa na linha. E aí, com o Alex Garcia, o maior marcador da América do Sul, em cima dele. Ele pegou a bola e jogou. Quando ele pegou na bola, faltava 0,4. E aí a bola, na trajetória dela, acabou o jogo. Mas o jogo não acaba, porque já tinha saído da mão dele. O basquete é o único jogo que acaba, mas não termina. E a parábola da bola ia olhando. E eu falava para o russo antes, a gente ainda vai ganhar esse jogo. Eu não sabia como. e a bola entrou. É. Aí esse dia, esse dia, trovejou tanto em Fortaleza, choveu tanto, que caiu a luz. Deu um apagão, que a gente ficou sem luz de quatro da tarde até o jogo já tinha sido cancelado. Aí a luz voltou. São aqueles sinais, aqueles sinais que mostram para a gente que tem algo mais entre o céu e a terra. Alberto, tem diferença jogar no Paulo Sarasati e jogar no CFO? Onde você mais gosta? Eu gosto dos dois lugares. O CFO é o orgulho da nação. É. É um orgulho. Porque você não tem equipamento igual. Você não tem o equipamento igual. Eu amo o Paulo Sarasati. Aliás, eu amo o Geraldo, o administrador do Paulo Sarasati. É uma pessoa que cuida daquilo como ele cuida, como poucas pessoas cuidam de suas próprias casas, como deveria ser um funcionário público brasileiro em todas as suas instituições. que não é corrupto, que tenha a... Zelo. Tem a zelo, né? Tem a zelo pelo que é nosso. Ele cuida daquilo. É um ginásio de mais de 50 anos, se não me engano. E ele está um brinco. Ele está um brinco. Ali é o brinco. Mas o CFO, o Centro de Formação Olímpica de Fortaleza... Olha aí, Bial, chegou uma mensagem aqui que eu não posso deixar de ler. da Marcela Bial, viu? Ela está dizendo... Ela está dizendo que o Ceará é o lugar. Bastete Cearense continua voando. Voe junto com o Cacará. Seja sócio-torcedor. Mensagem aí da Marcela Bial. Depois da minha chegada, já teve mais de uma centena de torcedores que aderiram ao nosso sócio-torcedor. E a Marcela com muita propriedade. Porque é muito importante esse link que eu falava do turismo, que é um projeto de mídia que a gente tem que caminhar junto, a gente tem que fazer esse balanço. O sócio-torcedor é outro projeto de mídia que a gente tem que trabalhar junto. E a Marcela, ela nasceu há 42 anos atrás e ela mudou a minha vida quando ela é minha primogênita, minha primeira. É a minha primeira filha, a Marcela. e ela nos ajuda em todos os sentidos. E ela é uma ferrenha. Quando eu saí do Ceará, que eu fiquei esses dois anos fora, ela chorou copiosamente e ela falava não faça isso, meu pai. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que ficar perto da minha mãe. Eu tenho que ver minha neta ali crescer e não sei o quê. E eu não me arrependo porque eu não posso me arrepender de nada. Tudo tem seu tempo. Essa minha volta agora está sendo importantíssima para a minha felicidade. eu nunca fui tão feliz e agora eu vou voltar mais maduro, vou voltar mais com essa gana que eu estou de jogar contra esses co-irmãos, de jogar contra esses adversários e de preparar cada vez melhor o nosso plano de trabalho que tem um escopo maior, de ir para os condomínios, de ir para as outras cidades, de trabalhar essa questão da base, do mini basquete. Até as crianças de seis a oito, eu quero fazer o girafinha, o de oito a dez, que a gente não tem ainda, que é o baby, são tabelas mais baixas, que a criança fica com mais possibilidade, uma bola menor. então nós queremos muito implantar algumas coisas novas e manter aquilo que deu certo, continuar com os menores infratores, continuar com as ações sociais nas escolas, incentivar e dar condições a diminuir essa desigualdade existente com algumas leis que beneficiam os estados sudestinos e que os estados e que o nosso estado, então que essa lei crie uma isonomia, lutar por isso para que a gente possa, dentro da quadra, ter essa condição de jogar de igual para igual e fazer do nosso time carcarar campeão. Mas carcarar campeão às vezes não é só chegar em primeiro lugar, a gente quer e vai não sei quando, eu falei que a gente vai no CFO ou no Paulo Salasati, mas o momento agora é de CFO, é de valorizar ali, de mexer com aquilo sem abrir mão, sem abrir mão do Paulo Salasati, porque a Unifor, a gente também não pode abrir mão de uma universidade, da envergadura da Unifor, onde nós começamos a fazer nossos primeiros passos como participes do NBB e é uma instituição que pode agregar e juntar esforços conosco com reservas de fisioterapeutas como a Claudinha foi durante anos e anos e outros novos estagiários, estagiários do jornalismo, estagiários da medicina, estagiários de outras áreas e a Unifor, se você não sabe, ela tem um parque esportivo que deixa muita gente babando. É fantástico, eu conheço o parque. É fantástico. Então, a gente tem que também tentar essa junção, porque é algo que merece, a gente tem que ter a honra de frequentar e ter essa parceria também. Eu preciso dar um gole d'água, posso dar um gole d'água? Com certeza, com certeza. Só um minutinho. Tá bom, tá bom. Falou muito, precisa tomar uma aguazinha, não é, pessoal? Valeu, pessoal, pela presença aí, pela participação. O Bial é campeão demais. Obrigado, obrigado, amigo. Água para molhar, porque ressecou. Bial! A emoção resseca. Bial, como é que está o planejamento? Tem previsão de retornar aos treinos? Quando é que vai ter o campeonato? Como é que está aí? Eu tenho três tipos de planejamento, né? Porque a gente nunca sabe até quando não vai ser permitido. O futebol voltou ontem, né? O futebol voltou ontem, né, no Rio? É médio, né? Uma forçação de barra, questões, questões, uma flexibilização meio... Voltou, alguns times voltaram, outros não voltaram. Tem time entrando numa coisa que não foi muito bem resolvida. Até foi feio. Voltou o basquete na Espanha, mas tudo dentro de um protocolo belíssimo, sem público, os jogadores sendo testados, voltou na China, dez clubes na mesma cidade. A NBB, a Liga, está regulando provavelmente, se tudo correr dentro do que está sendo, da forma como está acontecendo a pandemia, da forma como alguns estados como o Ceará que está trabalhando de uma forma muito responsável. É o estado que mais testou. O doutor Cabeto salvou a minha vida, o doutor Carlos Roberto Oliveira, o doutor Cabeto, como é conhecido por todos nós. Eu passei mal uma vez, eu sou cardíaco. Ele é campeão, ele é campeão. Ele foi muito generoso comigo sempre, em todas as consultas, e ele está sendo um secretário genial. E o Ceará testa mais do que qualquer outro estado, mas tem esse problema de algumas pessoas não confundirem as informações. E o doutor Roberto Claudio, quando fizeram uma fake news com ele, ele deu uma resposta de 15 minutos genial, que oratória, que flama para se sair de uma calúnia daquela. Então, se tudo correr bem, se o CFO puder permitir a nós o treinamento, a máquina, porque a gente vai ter que fazer com muita cautela essa volta dos jogadores, porque tem que ser bem planejado, o Terêncio, eu, o Daniel Russo, nós temos que preparar, tem um plano que seria começar no mês de agosto com muito cuidado, mas esse é um plano talvez com alguns atletas. Em setembro, seria muito viável, em outubro, eu acho que é certo de a gente voltar, mas um certo que depende também do vírus, que deu uma rasteira na espécie humana. Então, a gente tem que tomar todas as precauções. Em novembro, está previsto de começar o NBB. Então, você precisa começar o NBB no mínimo de 60 dias, 45 dias, para preparar um atleta que ficou parado mais de meio ano, oito meses. Então, eu ligo para alguns atletas da equipe, Felipe, o Cauê, eu falei hoje, o Soalisson, o Rachão, ainda não falei, mas esses jogadores que pertencem à equipe, a gente tem que falar, não para, se prepara, continua fazendo, mas não é a mesma coisa que um treinamento esportivo sem tipo. Então, vou fazer um zoom com o Terencio, juntar o Daniel, que fome tem. Então, tem plano A, plano B, plano C, tem até o plano D. Tem uma viagem para a China, nós fomos convidados, e sabe para que cidade? Para Wuhan. Para Wuhan. Onde eu estive em outubro. Eu estive em outubro em Wuhan, campeonato mundial militar. Eu estive lá com a seleção brasileira militar, antes do vírus. Eu estive lá com o Davi, com o Gênes. Mas em outubro, em outubro já estava o vírus rodando por lá. Não, surgiu em dezembro. em dezembro e eu estive lá. E a cidade é belíssima. É um troço de louco. É uma Las Vegas chinesa, assim, para imaginar, no teu imaginário. É uma cidade mega bonita, mega arquitetura bonita e tal. Mas tem aqueles mercados velhos lá, tipo China antiga, que é onde apareceu esse tão virulento e violento vírus que está assolando a humanidade. E dando uma aula de como o homem tem que ser mais generoso, como o homem tem que ser mais empático, ter um olhar mais cuidadoso para com o próximo, ser menos invejoso, ser menos egoísta. Essas coisas que a gente tem que controlar um pouquinho dentro da gente e que alguns não conseguem controlar nem com 68. Eu tenho 68, já controlei há muito tempo essas mazelas, mas tem gente que está com 80 que não consegue controlar. Então é muito importante que a gente seja mais humano e a gente trabalhe esse conceito de humanização, de humanidade, de dar sentido à vida de quem trabalha no basquete da areia. Porque não existe uma vida, você nasceu para fazer algo, para construir algo, para ser alguém, ou para fazer, ou pelo menos plantar alguma coisa que seja um legado que você deixe. Você não pode chegar aqui e só estragar e poluir e degredar e fazer coisas ruins. E nós somos o divino, nós somos uma coisa só. Então, esse conceito é o conceito que eu acho pós-pandemia. E aí, esse é o conceito do jogo, o jogo de basquete é assim. Não adianta um time Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bunch, Olajuwon, aquele pivô que sabia jogar muito bem, e o Charles Barkley. Se eles estiverem fora de sintonia, aí eu prefiro o Davi Rosseto, Rachão Maglamor, Soalisson, Felipe Ribeiro e o Leozão. Aí, esses cinco amigos se relacionando bem, firmes, tal, amigos, jogando. Isso dá uma força, essa unidade dá uma força e aí jogam muito melhor, um potencializa o jogo do outro e aí é assim na televisão, é assim na empresa que você trabalha, no segmento que você trabalha de jornalismo, é assim na empresa da fábrica de carvão, é assim na siderúrgica, é assim no porto, é assim em todo lugar. se você tiver um chefe, um líder que venha de baixo para cima, a coisa não funciona. Se você tiver um líder que trabalha de baixo... Bial, o americano tem um diferencial porque ele já nasce jogando basquete, não é? O diferencial, além de cultura do basquete já vir de berço, a educação e o esporte se combinam, o esporte e a educação. e a educação é o esporte. E aí o povo todo, mas eles têm muitos problemas também, o Martin Luther King deu os primeiros passos lá para acabar com a discriminação, acabou um pouquinho, mas ele mesmo falou, eu só subi um ou dois degraus. E aí agora o George Floyd é assassinado dessa maneira brutal e aí o povo todo em todas as cidades do país vai às ruas e mostram que o preconceito racial ainda é terrível e a mobilização é de brancos, amarelos, azuis, todos, porque não há cabimento a gente ainda ter uma discriminação porque o cara é branco ou é preto. mas existe porque no basquete eu acompanhei quantos ou pretinho ou não sei o que e parece que é balé mas o cara está querendo desmerecer o outro. Eu falo, para com isso, rapaz. Pretinho, o quê? Como os caras, pô, mas aquele cara ali é gordo ou aquele cara ali é... A gente tem que parar de julgar os outros, a gente tem que começar a entender os outros e o basquete ensina isso. O basquete bom é completo, é o melhor esporte do mundo e por isso ele atrai tanta emoção e ele atrai tanta gente e é tão midiático. Por isso eu peço, venham com a gente, venham com o basquete de Cearense. Bial, uma curiosidade, o Pedro Bial, o seu irmão, ele era bom no basquete lá no começo? Ele era excelente. O Pedro Bial, ele jogou nos Estados Unidos, era um bom de bola. Quando ele voltou, ele era a Seleção Brasileira, chegou a ser capitão da Seleção Brasileira de Noves, jogando com o Guerrinha, com o Cadum, não, não, o Marcelo Vido, André Carleirinho e outros tantos e o Ari Vidal era o técnico, o mesmo lendário o Ari Vidal que adorava o Pedro, ele amava o Pedro de paixão. Aí o Pedro, mas só que o Pedro interrompeu a carreira muito cedo, porque se tornou logo um... nos primeiros anos de faculdade, ele já entrou na Globo, porque ele fez um teste lá e já passou em primeiro lugar, já foi... aí já foi para a TV Aratu em Salvador, já voltou fazendo jornal hoje e tal, e essa carreira linda lá de já não sei quantos anos, isso foi, 81, acho que ele entrou, já tem 40 anos de TV Globo e com um trabalho lindo, 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 e haja garra, e haja coração. Ele é fantástico, ele é fantástico. Ele é um gênio. Ele foi do fantástico há muito tempo também. Bial, e como é que você vê a seleção brasileira hoje? Para as Olimpíadas, ela está... as possibilidades de medalha. A seleção brasileira hoje sofre muito com uma falta de renovação, com falta de trabalho de base no basquete brasileiro. A gente trabalha muito mal a base nos últimos anos. Então, a gente tem um pré-olímpico muito difícil, muito difícil. Para ir às Olimpíadas, a gente vai ter que fazer um trabalho excelente no pré-olímpico, vai ter equipes duríssimas, Croácia, o nosso técnico é croata, mas eu acredito, sempre acredito, sou sempre positivo, ainda mais se falando em seleção brasileira de basquete. E vejo o basquete de bolo brasileiro com possibilidades de com um trabalho de base bem executado, com competições de base realizadas. Porque dos 17 aos 23, nós temos que realizar muitas competições. É aí que o jogador explode. E a gente tem um celeiro de craques. Nós temos um celeiro de jogadores, uma diversidade, que é a grande riqueza. E o que eu te falo? A grande riqueza é a diversidade. O cara é gay, o cara é muçulmano, o cara não tem um braço, o cara é branco, o cara é azul. E isso é a grande riqueza do ser humano. Então, no Brasil, nós temos o basquete do Cearense, o basquete que é jogado muito corrido, que o cara salta muito, o povo mais atarracado. E tem o sulista lá, que é longilíneo, filho de italianos, alemães e tal. E tem ali o cara do cerrado, que pula igual canguru e não sei o quê. E tem o sudeste, que tem uma mistura. Então, isso bem trabalhado, a gente volta a ser uma das cinco potências do mundo. Porque, com esse desmembramento dos países europeus, só na Europa, a gente tem oito, dez países com chance de medalha. Mas a Oceania ali, Austrália, Nova Zelândia, a Ásia agora tem muita gente jogando basquete. A América do Sul, a Argentina tem um modelo por conta de quê? Que eu falei há pouco, da unidade dos seus técnicos. Criou-se uma liga muito boa, há 30 anos atrás. E os seus jogadores são gentlemen, muito bem formados. pessoas que cultuam basquete e não usam basquete para ferrar os clubes ou coisa assim. Usam basquete como religião para respeito ao basquete. Essa palavra, aliás, ela podia ser mais valorizada. Bial, você encerrou sua carreira cedo também, de jogador? Eu encerrei, mas eu era técnico e jogador de 70 a 82. Eu jogava no adulto e dirigia o juvenil das equipes que foi o Fluminense, Flamengo, Mackenzie, Municipal. Voltei para o Flamengo e encerrei a carreira do Flamengo, com o título em cima do Fluminense, com o Maracanãzinho notado. Aí fui para o Emirado dos Árabes e aí só fiquei como técnico. Voltei para o Botafogo, Fluminense, Vasco, Liga-Grense, Roiais, Roivinho. Bial, é uma pergunta difícil lhe perguntar quem é o maior jogador brasileiro de todos os tempos no basquete? Oscar Schmidt. Oscar Schmidt. É. E no basquete mundial, quem é o maior de todos os tempos? Michael Jordan, léguas e léguas, milhas e milhas, distante do meu amor. Michael Jordan. Sensacional. The Last Dance, é um documentário que eu recomendo a todo mundo do Netflix, da história do Chicago Bulls de dois tricampeonatos. E outra história que eu recomendo a vocês e que a gente venha com mais gente conosco nessa esteira, The Next Dance, a próxima dança, que é a minha volta para o Cacará. Convidados aí, quem quiser participar, sócio-torcedor, parceiros de todas que querem ficar próximo a gente, viajar com a gente, assistir os treinos, ser parceiro mesmo, como trabalhar com a gente, com a nossa... surfar na nossa onda. Quem quiser, dá para surfar na mesma prancha, tranquilo. Era assim, eu fui a vários jogos lá no Paulo Sarazate, mas aquele Paulo Sarazate ali lotado, era muito lindo aquele jogo. Nós vamos jogar no Paulo Sarazate, lógico, vamos jogar em Sobral, eu tenho certeza que o Tales vai conseguir viabilizar isso, nós vamos jogar em Juazeiro, com o Padim Cícero abençoando a gente, nós vamos jogar em... Eu gostaria demais de jogar em Calindé, não sei se lá a gente consegue aparelhar, mas tem alguma cidade em Aracati, onde a prefeitura conseguir viabilizar, a gente parece que a gente vai conseguir alguns equipamentos, que a gente vai conseguir modular isso para conseguir fazer pelo menos jogos festivos, não sei se jogos do NBB, mas quem sabe, mas o Paulo Sarazate vai haver o retorno, eu tenho que fazer um jogo no Paulo Sarazate com nove mil pessoas para voltar a pulsar junto com aquele pessoal. Meu coração é a 120. Com certeza. E o Cabeto do meu lado. Cabeto do meu lado. Ele é campeão, Cabeto. Assim, Bial, foi uma notícia, um presente para nós do Ceará quando soubemos do seu retorno, sabe? A torcida não vê a hora de ver o Cacará aí já em quadra e assim... Somos dois. Eu também. Eu tenho certeza que... Com certeza que o Cacará vai voar alto aí, como diz a Marcela, como diz a Marcela. A Marcela fala com muita propriedade, já é jornalista, é jardinista, ela tem o dom da escrita, da oratória, ela é muito estudiosa, muito atenta atenta aos fatos da vida, sofre com o pai dela, torce para o pai dela, ajuda o pai dela, é uma grande conselheira. São quantos filhos, Bial? São duas meninas, a Marcela e a menina. E o xodó da minha vida deixou de ser, não que deixaram de ser, mas é a Alice, é a Alice que é a minha neta, é a minha professora de computação, de tecnologia. hoje ela me mandou uma dessa, eu fiquei muito nervoso porque num dado momento que a gente estava trabalhando no Google Meet, e aí eu me embaralhei, ela falou, vovô, quando acontecer isso, não fique nervoso, todos os problemas têm solução, a gente vai resolver, não precisa ficar nervoso. Qual a idade dela? 11 anos. 11 anos. Olha que maravilha. Ô, Bial, e quem é o sucessor da família depois no basquete? Já tem algum em vista? Eu tenho o Zé Bial, o Zé Pedro, filho do Pedro, meu sobrinho, que bate um bolão. É mesmo? Ele vai parar de jogar porque ele tem 18 anos, entrou para a faculdade de cinema e o avô dele é o Cacá Diegues. E aí ele já está querendo entrar para o cinema e vai parar o basquete. Ele bate um bolão, é um arremessador de três pontos, bom armador, e o João Batista, que é o técnico dele, vê nele um talento para ser um grande armador. Eu também vejo, eu incentivei muito a ele a jogar basquete. Mas a carreira de jogador de basquete é muito dura, é muito difícil. Ele me acompanhou várias vezes em viagens com o time, em treinamento. eu não quero não, eu quero estudar a vida inteira e quero fazer outras coisas. Ele não quer ser jogador não, mas seria um baita de um jogador. E a Alice, a Alice também bate o bolão. Ah, é? A Melina está mandando coração. Tem uma varandinha na casa dela? A Melina está mandando coração aí para você. Melina Bial está mandando coração para você. A Melina, a Melina, é a mãe da Alice. É a mãe da Alice. Foi ela que socorreu a gente, porque a Alice me dá aula de computação sextas e domingo. 40 minutos de aula. E aí, no meio do sufoco hoje, ela deu uma auxiliada lá e a Alice me mandou essa pérola. Fica nervoso não, vovô. Respira, porque na hora que dá um problema, a gente resolve. Tudo tem uma solução. É uma pérola, né? Exatamente. Bial, nós estamos aqui indo para a reta final aqui da nossa live. Quando completa, uma hora ela corta. Faltam seis minutos, cinco minutos. Então, antes das suas considerações finais, eu quero deixar avisado aí para os seguidores que estão nos acompanhando, quem ainda não é sócio torcedor do Carcará, vamos ser sócio, vamos estar juntos aí nessa retomada aí, com certeza, para fazer o Carcará voar alto. Vai no site do Basquete Cearense. E vamos juntos, e o turismo também, vamos juntos aí com o Carcará, né? Vamos. E, pessoal, e quem não segue o Diálogo Ponto Aberto, peço para seguir aí. Nós estamos com lives diariamente com diversas temáticas. Amanhã, é com a doutora Alessandra Mendes, ela é aí do Rio de Janeiro, clínica, clínica geral aí do Rio de Janeiro. Bacana. Ela é muito conceituada e vai dar aqui um panorama aí os desafios da saúde. E, então, é isso. Deixa eu dar o endereço, que eu não dei o endereço do sócio torcedor. Sócio, tudo junto, sócio carcará ponto com ponto BR. sócio carcará ponto com ponto BR. Você puxa e aí vem os planos lá. Tem um monte de benefícios, restaurante, mercearia, supermercado. E aí você vai ficar do meu lado, vai assistir treino, vai assistir jogo, vai participar da intimidade do nosso time e vai ter a emoção dos jogos de basquete com o nosso time jogando sempre com muito coração, com muita tática, com muita técnica, com muita defesa, contra-ataque, um ataque organizado para que a gente possa fazer arremessos precisos, com muita atenção e que a gente dando a alma e o espírito e o nosso corpo para o povo cearense, para o basquete cearense. Porque não adianta fazer as coisas de uma forma solitária. Está provado aí. Tudo tem que ser feito em forma. Então, a gente convida os oito milhões de cearenses para estarmos juntos nessa pegada nova, nesse novo mundo, nesse novo momento, nesse novo carcará, nesse carcará campeão, nesse carcará triunvirato, triunvirato que só eu, o Tales e o Valdir sabemos como estamos trabalhando nessa pegada firme para que a gente deixe tudo bonitinho. Os protocolos vão ser muito duros, muito exigentes para conosco e a gente precisa entregar de uma forma muito bonita o nosso time para esse torcedor tão bacana, tão bonito, tão generoso para conosco. muito obrigado, Rodrigo, pela oportunidade que você me deu para falar de uma forma virtual, mas de uma forma pura, de coração, verdadeira, autêntica, com a mais inteira verdade do que eu sinto pelo meu carcará, pelo meu ceará. É isso aí, Bial. O que mais a gente admira você exatamente é a sua forma como você se entrega aos desafios. Acompanhando a sua história da carreira, nós acompanhamos realmente que você é um homem afeito a desafios, sempre se entrega com paixão. A vida só tem sentido assim. Vitor Franco, ele viveu a vida inteira dele, a juventude dele, a primeira fase adulta dele, dentro de um campo de concentração e ele sobreviveu e aí ele escreveu o sentido da vida. A vida só tem sentido quando a gente consegue superar os grandes desafios e esses grandes desafios que dão sentido à vida da gente. É isso aí. Está avisando aqui que um minuto vai cortar. Muito obrigado a todos que participaram. Muito obrigado. Amanhã às 19 horas encontro marcado e a sua presença aqui foi um presente de aniversário antecipado, o aniversário é domingo. Feliz aniversário! Obrigado! Viva a vida! Viva a vida! Viva a vida! Valeu, Bial! Valeu! Que Deus te abençoe, te dê muita saúde, tá? E continue sendo esse... E eu quero lhe ver no Guinness Book, eu quero ver o seu nome lá no Guinness Book. Tem que ter 50 anos, estou completando 50 anos de treinador e técnico de basquetebol, ninguém pode ter isso. Eu acho que ninguém aguenta isso e me interrompe. Todos os dias, 50 anos seguidos. Viva esse... Valeu! Obrigado! Boa noite! Viva a vida! Viva a vida! Valeu! Viva o Caracaná! Viva o basquete cearense! Viva o Ceará! Viva! Viva! Valeu! Um abraço! Boa noite! Boa noite! Valeu, pessoal! Vai cortar aqui, tá? Amanhã, 19 horas, encontro marcado, vai ficar salvo a live aqui, tá? Quem não assistiu toda, viva a vida! Até amanhã, pessoal! 19 horas! Obrigado! Boa noite! Deus abençoe a todos! E aí Obrigado.